Nossa cara, sério, eu dormi muito, nossa, já tá de dia, ai cara, tá, deixa eu ver que hora que é, nossa, já são meio dia, ai cara, sério, eu dormi muito, ah, mas se bem que ontem foi um dia bem produtivo, enfim, eu vou comer alguma coisa aqui, ó, deixa eu ver se tem alguma coisa pra comer, que eu tô com uma fome, ahn, nossa, tem dois hot dogs aqui, tá, eu vou comer um aqui, E é isso aí, né, já vou comer hot dog aqui, porque cara, já é meio dia, então já é hora do almoço, né, esse refrigerante aqui tá muito bom também, tá, eu vou guardar aqui um pouquinho pra mais tarde, e já tô bem satisfeito, isso aí, tá, cara, sério, hoje eu vou fazer uma trollagem com meu amigo Doric, sim, eu estava conversando aqui com uma menina milionária, sério, cara, uma menina multimilionária, ela tem muitos diamantes aqui no Minecraft, E hoje eu vou tá fazendo uma trollagem com meu amigo Doric, que eu vou estar vendendo ele pra essa menina milionária, mas se bem que o meu amigo Doric, ele não tá valendo nenhum diamante, né, mas tudo bem, enfim, eu vou, e, ó, olha ele ali, ó, ele já acordou, com certeza acabou de acordar, cara, ele se mudou há pouco tempo aqui do lado da minha casa, né, já não basta aturar esse cara na escola, agora tem que aturar ele como meu vizinho, Mas, enfim, se tem um cara que eu gosto é do Doric, cara, ele é um amigo bem legal, enfim, eu vou lá chamar ele, né, pra ver o que a gente pode fazer hoje, né, cara, ver se a gente dá um passeiozinho aqui nessa cidade, cara, hoje o dia tá muito bonito, olha isso, tá, deixa eu ver aqui se ele, se ele me atende, né, vamos lá, beleza, eu vou chegar aqui invadindo mesmo, vamos lá, vou chamar ele aqui, ó, vamos lá, Doric, Doric! Oi, eu tô aqui na piscina, pode entrar, ah, ele tá na piscina, tá, tô entrando, hein, com licença, ai, tá, já que a gente é amigo bem próximo mesmo, eu vou tá entrando aqui, e, ó, manino, é, é, é isso mesmo que você tá vendo, eu tô pegando o sol, tá, você tá tomando o sol, em pleno meio-dia, e, cara, que piscina é essa aqui, cara? Ah, gostou, gostou, gostou. Parece, parece aquele poço de passarinho beber água. Ah, não, não, essa piscina é que tá custando? Ah, quanto que custou? Um real. Tá bom, né, Doric, tá bom, beleza, entendi. Ih, ih, ué, cadê seu cachorrinho? Ah, sua mãe levou pro pet shop. Exatamente. Ah, foi dar o banho, a tosse, entendi, entendi, tem que cuidar dos animais mesmo, isso aí. Ai, cara, esse Dorix é bem maluco Tava tomando sol em pleno meio-dia Mas enfim, Dorix, e aí, cara O que você quer fazer hoje, mano? Ah, eu não faço uma mínima ideia Cara, eu tava com vontade De sair, sair um pouco de casa Sabe? Ah, sim, eu também, mano Hoje eu quero tirar um pouquinho O dia pra divertir, né, mano? Pra lazer Isso aí, mano Então, o que você acha da gente? Hum, deixa eu pensar, deixa eu pensar O que você acha da gente ir no shopping? Boa ideia Boa ideia, boa ideia Boa ideia, né? Então, beleza, vamos no shopping Cara, só que tem um porém O shopping fica aqui perto Só que não é muito legal A gente ir de a pé, não, cara, eu tô bem cansado E o sol tá de rachar É, mas olha isso aqui, ó Ah, boa Você lembrou das nossas mini-motos Isso aí, tá Então, vamos lá, né, cara, ó Sobe aí na sua mini-moto e eu vou pegar a minha Ali em casa Oi Nossa, tem um pequeno porém Eu acho que tá sem gasolina Nossa Ah, não Isso, isso Vai lá pegar a gasolina Você pode pegar pra mim também? Que eu acho que a minha também Tá sem gasolina, cara Beleza, tá Enquanto isso Eu vou ficar aqui na sala, hein Tá Ai, mano Sério, tá Deixa eu ver se a menina milionária Já tá aqui Pra me trollar o Tórix, cara Ele vai ser trollado Ele nem tá desconfiando Dessa trollagem Ele vai cair na trollagem, tá Enfim, é Ah, pronto, boa Tá, beleza Então, vamos lá, Tórix Beleza Ah, boa Vou abastecer a minha Beleza Obrigado Tá, obrigado aqui Por fornecer essa gasolina, né Enfim Vamos lá Deixa eu pegar aqui minha motinha Ok Tá, deixa eu abastecer aqui Rapidinho, ó Beleza Tô colocando aqui Ai, cara Se tem umas Se tem umas mini-motos Que gasta gasolina É essas daqui Mas, enfim Vale a pena, né E, ô Tórix Você sabe o caminho aqui Do shopping Cara Se eu não me engano É pra cá, né É isso É pra cá Verdade Tá, enfim Vamos lá Beleza Vamos É, sim Mano Eu sou novo aqui nesse bairro, né No caso Enfim Vamos lá É só seguir reto É, é só seguir reto E aqui depois da ponte Aqui, ó Ah, tá Beleza Ah, já tô vendo o shopping aqui Daqui já Exatamente Que boa Chegamos Aqui Beleza Chegamos Tá Deixa eu ver Eu vou estacionar aqui também, cara Ai, calma Ah, tem estacionamento Boa Que chique Ó, estacionamento Pra nossas motinhas Vou estacionar aqui do seu lado então, hein Beleza Calma aí Deixa eu manobrar aqui Beleza Uh Ai Aí Pronto Aí Vamos Perfeito Ó, que legal, cara Enfim, Dórix Vamos lá então, mano Ó Eita Ô, Dórix Você viu essa nova academia Que abriu aqui no bairro agora Eita Tá, tudo bem, né É Já tá Já tá velho já, né Tem que Cuidado da saúde Tô brincando, Dórix Mas enfim, cara Ó O que que você quer comprar aqui no shopping, mano Ai Deixa eu ver Nossa Olha Essa loja aqui de Videogames, cara Ah, não Eu Eu quero ir lá, mano Eu quero vir aqui Eita Sério, Dórix Olha Essa loja de videogames, cara Olha isso, mano Nossa É muito legal, né Cara Que da hora Olha essa câmera Olha isso Não, mas Essa câmera aqui Acho que tá Tá bem antiga, né Acho que essa aqui É relíquia, né, mano Nossa É muito bonita Ó, que legal E essa daqui Já revela a foto na hora Que legal O dia que a gente for viajar Eu vou comprar uma câmera dessa Nossa Dórix Falando em câmera Olha atrás de você Que isso Olha Olha essa câmera Ah, não Vamos fazer um teste Vai Calma aí Vamos fazer uma gravação aqui Vamos lá Um, dois, três E gravando Fala, galera É, tá Mas calma aí Deixa eu parar de gravar aqui Senão o moço da loja aqui Vai ficar bravo, né Mas Ué O que? Eu acho que Não tem ninguém aqui Nessa loja, não Ah Ah, ele deve tá Ele deve tá almoçando, né Ah, deve ser, né Eu acho que sim Mas, Dórix Cara, sério Olha esses PCs aqui também, mano Olha isso Esse aqui parece com o meu um pouco Nossa Esse aqui Esse aqui também parece um pouco com o meu, cara Nossa Esse aqui é muito caro Olha o preço desse PC, mano É muito caro E, ô, Dórix Acho melhor a gente sair daqui, né Senão a gente vai ficar A gente vai gastar todo nosso dinheiro aqui com essa loja, cara E, sério Nossa Deu uma sede em mim agora Você pode pegar um refri pra gente ali naquela máquina? Ah, é pra já Mas você tem dinheiro? É É É Então, né Tem esse porém, cara Eu não trouxe dinheiro Hã? Eu esqueci Ah, não Tá bom, então vai Tá, você pode pagar esse refri pra mim? Tá, tudo bem, vai Vai lá, compra aí Tá, deixa eu ver aqui, cara Ó, a menina milionária já falou que está lá na frente da casa dela Beleza E eu vou levar o Dórix pra conhecer ela É Ô, ô, Dórix Oi Então, cara É Tem uma pessoa que eu quero que você conheça Uma amiga minha Ah, lá vem Não, cara Mas Ela é legal Ela é gente boa Hum Ah, tá Vai Quem que é agora da vez? Quem que é? Então, cara Ela Praticamente mora perto da nossa casa, cara Ela mora ali no bairro, entendeu? Então Eu quero que você conheça ela Pode ser? Pode ser Tá, mas você pegou aí o meu refri? Sim, ó Aí Valeu, valeu Obrigado, hein Ó, um brinde aí Aí Tim Hum, tá muito bom esse refri Dórix Muito obrigado Por me pagar um refri, cara De nada Tá, agora Vamos lá, cara Enfim Tá Pelo que eu sei Ela mora na rua de casa, cara É tão perto assim do bairro Ela mora lá naquela casa da esquina Aquele casarão, hein Qual? Ah, eu sei É, sim Ela tem bastante dinheiro, Dórix, cara Mas, enfim Vamos lá, então Vamos lá Bora lá, vai Tá, Dórix, cara Ó, já estamos aqui na nossa rua, cara É logo ali no final A casa dela Ela já tá até aqui na frente da casa dela, cara Vamos ver Ah, ela tá aqui, ó Ela tá aqui, ó Boa Tá, deixa eu parar aqui Vamos lá, vai Oi, tudo bem, Bianca? Como que você tá? Oi, tudo certo? Então, eu trouxe aquele meu amigo lá que Falei de você pra ele Que você ia conhecer ele Sim, sim Ele mesmo Aí, Dórix Eu apresento a Bianca Dórix Dórix Bianca Aí E aí, Bianca, tudo bom? Nossa, o olho dela é bonito Sim, sim Ela é bonita, né? Ela tá com vergonha, Dórix Tá Mas, enfim Agora chegou a hora, Bianca É, então Eu vou vender o Dórix pra você O quê? É Sim, sim É aquele combinado nosso lá É Tá, pode pegar ele aí agora Tá Pode pegar ele aí E aqui, ó Meu dinheiro Obrigado, viu? Tá bom Você vai me vender? Sim Vou te vender pra ela, ué Mas, e agora? Eu virei o quê? Virei... Agora você virou o empregado dela Não, 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 não Pera, pera, pera Eu não quero saber Cato feito Vai lá, Dórix Pode ir Já te vendi Pode ir lá com a minha amiga Bianca E tchau Tô indo embora com o meu dinheiro Tchau, Dórix Obrigado, hein Não, volta aqui Obrigado, hein, Dórix Tchau Tô indo pra casa Agora eu tô cheio de diamantes Uhul Ai, cara Sério Que bom que eu vendi o Dórix Agora eu me livrei do Dórix E estou cheio de diamantes Tchau Tchau